Mais uma vez a Festa do Povo será direto dos estúdios da Record TV Goiás. O programa será ao vivo a partir de uma hora da tarde. O público poderá acompanhar tudo de casa pela tela da Record TV. As grandes parcerias continuam nesta edição. Mesmo sem sair de casa, você poderá concorrer a um presentão da construção do irmão Soares. Há um enxoval dos sonhos oferecido pela Enxovais Bem Me Quer. E há um ano de compras grátis nos supermercados Tatico. Ah, o grupo Tectron também é parceiro do Balanço Geral nos Bairros Especial. Para concorrer, basta se inscrever pelo site recordtvgoias.com.br barra cupom, preencher o cupom online e marcar que concorda com o regulamento. Não esqueça de colocar todos os dados, nome completo, RG, CPF, telefone de contato e endereço. E tem mais, é preciso responder a pergunta, qual é o programa da Record TV Goiás que sorteia superprêmios? É claro que é o Balanço Geral nos Bairros, não tem erro, né? As inscrições podem ser feitas até sexta-feira ou até atingir a marca de 100 mil inscritos. Lembrando que serão aceitas até cinco inscrições por CPF. Então, não perca tempo e garanta já sua inscrição. Então anote na agenda, nova edição especial do Balanço Geral nos Bairros é neste sábado, a partir de uma hora da tarde. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta